Como vai você? Eu preciso saber da sua vida Peça alguém pra me contar sobre o seu dia A noite é seu e eu preciso saber Como vai você? Que já modificou a minha vida Razão de minha paz já esquecida Não sei se gosto mais de mim De você Vem Que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amarecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você? Vem Vem que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Vem que o tempo pode afastar nós dois Vem que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Vem que o tempo pode afastar nós dois Eu só preciso saber Vem que o tempo pode afastar nós dois Vem que o tempo pode afastar nós dois Vem que o tempo pode afastar nós dois Vem que o tempo pode afastar nós dois